Quem entende de elegância, sabe estar sempre bem arrumado, em qualquer momento e em qualquer lugar. Os homens, principalmente, deveriam se preocupar um pouquinho mais com a sua própria elegância. Gente, estar no lugar certo, com a roupa certa, é super importante. E olha, há poucos homens capazes dessa proeza. E errar no figurino, eu vou te contar, pode ser fatal até mesmo do seu lado profissional. Porque a verdadeira elegância, ela vem do seu senso crítico, da sua postura, da sua atitude. Eu te aconselho a optar por cores e modelos clássicos que nunca saem de moda. Além de tudo, é uma baita de uma economia. Porque se você sabe montar um guarda-roupa que você combine as peças, que elas sejam peças clássicas e de boa qualidade, você tem roupas por muito tempo. E sempre parece que você está com um look novo. Presta atenção nisso, tá? O ideal, eu acho, que é optar por cores e modelos clássicos que nunca saem de moda. Apesar do nosso clima ser tropical, o homem, verdadeiramente elegante, ele não abre mão do paletom e gravata, claro, naquelas ocasiões em que deve ser usado. E para enfrentar os dias quentes, você pode optar por tecidos mais leves, como microfibra, como camisas de algodão e cores mais suaves também. Não é porque o lugar é quente que você vai andar de qualquer maneira, não é verdade? Você tem que manter a elegância assim mesmo. E dá para quebrar um galinho com uma cor mais suave, um tecido mais leve e você fica sempre mais à vontade. E, por exemplo, o abutuamento do paletó, ele é sempre da direita para a esquerda. No caso do paletó de dois botões, você deve abutuar apenas o primeiro, de cima para baixo. No caso do paletó de três botões, apenas os dois primeiros. Também, de cima para baixo, é que devem ser fechados. E olha, presta atenção, o termo terno, ele significa que é composto de três peças. Paletó, colete e calça. Então, não vai olhar lá na loja na hora de comprar e dizer que eu quero um terno, quando você, na verdade, só quer duas peças, o paletó e a calça, tá bom? Terno, lembra sempre, são três. Quando é um conjunto de paletó e calça apenas, o nome correto é costume, tá? O blazer é o mais descontraído de todos eles. E ele pode ser usado em ocasiões informais e sem a necessidade da gravata também. Com relação ao smoking, esse só deve ser usado em ocasiões muito formais, ou em ocasiões que exijam mesmo muito mais formalidade. Ele é composto de calça preta, gravata borboleta e aquela faixa de cetim preto na cintura. Aprendeu? Então, gostou desse conteúdo? Te ajudou? Bom, compartilha, assina os nossos canais, me segue nas minhas redes sociais. Dúvidas, você sabe que pode escrever que eu respondo todas. Beijo, gente. Até a próxima. E aí E aí Tchau.